Salve aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí mano, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gortz, dono desse canal maravilhoso Estamos aqui para mais um react, estamos em quarentena, então por isso que está rolando todo dia esse tipo de vídeo Eu espero que você esteja gostando mano, agora eu estou usando um outro tipo de facecam para fazer essa parada aqui desses react Agora tem duas coisas que eu preciso saber da sua opinião, o que você vai achar mais massa mano Uma delas é o seguinte, é o estilo da facecam, eu tenho dois formatos aqui que eu já vou mostrar para você rapidinho antes de começar esse vídeo E eu quero que você opine, esse é o primeiro formato, que provavelmente você já viu Ah é moleque, você viu a transição? Curtiu né? Então esse é o primeiro formato, provavelmente você já viu em outros vídeos e esse é o outro formato Beleza, então eu preciso saber aqui de você mano, se o primeiro formato, que é o padrão que você já acostumou a ver Digita um, se você quer dessa forma que está aparecendo agora, digita dois, beleza? Isso daí vai me ajudar para saber a forma melhor de estar trazendo esse tipo de conteúdo Voltando aqui para a minha área aqui do, do, da parte aqui que a gente troca uma ideia que é essa daqui A mais show que eu, nossa cara, curti muito como é que está essa parada aqui, está muito show de bola Está meio bagunçada aqui em cima da mesa, mas suave Vamos lá mano, sem enrolação, eu vou assistir hoje o vídeo dos melhores memes da Sam Vamos ver mano, o bagulho, aparentemente o bagulho é louco, foi postado dia 1º de fevereiro Não é tão antigo e aparentemente o pessoal curtiu Vou deixar o link aqui na descrição, então mano, depois se assistir aqui com certeza Se você quiser ir lá, na página dos caras, deixar um like lá Tamo junto, vai lá, ia dar uma força Então, bora lá mano, minha página aqui, minha área de trabalho Show, show, essa transição ficou monstra Partiu assistir o vídeo rapaziada, vamos lá, só vamos Começou a gravar, começou, vamos Gente, nós somos aqui com a Dona Silvia Ela tem quantos anos Dona Silvia? 93 93 anos Dona Silvia está aqui no Guanabara E... Lá vem merda Ela vai passar para a gente aí o segredo para viver tanto tempo Só vai viver quantos anos Dona Silvia? 125 125, já é uma genética boa né? Poxa Dona Silvia, qual é o segredo? Qual é o segredo para viver tanto tempo assim? Bastante antibiótico, fantástico Olha aí, o carrinho já está cheio Nossa, velho, é cheio de cerveja o bagulho Tem que ser bastante cevada? Nossa, antibiótico, as ideias Nossa, bichão, está tossindo pessoal, pega o álcool gel É o que um dia assim, outro também? Tossinho na tela, velho Ganhou respeito, filha Tia Zona está como? Bolada Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu por um rosto Não é uma droga geral, quer sentir o gosto Cinco travesti foram passear Além da manhã da brinca Chegou o Bolsonaro Nossa, mano, não faz isso, caralho Não faz isso, cara Cara, não faz isso não, velho Aí você me quebra Mano, internet está como? É mentira Ah, fui trollado, velho Eu fui trollado, velho Filho da pedra, cara Olha lá Esse já era, velho Esse já era Tô bem, mano Aqui no começo do vídeo Dá dois avisos muito importantes pra vocês Mano Meio triste O primeiro aviso que eu tenho que dar pra vocês É que quem me ajudou a fazer esse vídeo Foi o Mael Memes Ele tinha um canal, rapaziada Com mais de 95 mil inscritos Nossa, cara Mas faltava, se eu não me engano Acho que ele estava com 98 mil inscritos Faltava apenas 2 milzinhos inscritos Pra ele chegar a 100k, rapaziada Nossa, velho E aconteceu o seguinte, rapaziada Ele simplesmente postou um vídeo de meme Um vídeo que é reutilizado, certo? Daí ele tomou um strike E logo em cima Nossa Quando faltava um dia pra sair o strike dele E o YouTube foi lá e derrubou o canal dele Deu ban no canal do Skull Nossa, que triste isso, velho Eu ia pedir muito que vocês Eu tenho medo isso dos react, velho Ver se o sininho tá ativo, certo? Por favor, rapaziada Porque é muito fácil, rapaziada Ativar o sininho Do lado do inscrito aí, ó Vai ter o sininho Aí você aperta nele E deixa em todas Todas as notificações, certo, rapaziada? Show, vezinho Confirmado Ave, mano Caraca, cara do bichão, velho Tá desesperado Meu Deus, tomara que eu não seja o próximo Nossa, mano Nossa, mano Esses caras muito... Mano, da onde sai isso, velho? Uau Ah, mano Quem fez isso, velho? Puta merda Deixa eu baixar a minha cadeira aqui Ah, perdi a última, cara Dá uma baixada aqui na minha cadeira Porque eu tô muito pra frente, mano Essas do dinossauro é foda Enquanto isso no Acre Dinossauro jogando o jogo do dinossauro Parabéns Parabéns Dinossauro jogando o jogo do dinossauro Uai, aquele tacou uma evolução Mano, quer ver que vai... Ah, eu sabia, velho Eu sabia Eu não tinha ouvido da música do Shrek Essa parada Isso é verdade, velho Nossa Isso é mentira, né, velho Não, isso é mentira Olha isso, velho O bagulho deve se movimentar muito rápido, mano Ah, não, velho Ah, não, velho Ai, meu Deus Meu Deus, velho Ele vai se... Nossa E aí, mano, fazendo o quê? Eu fui na minha namorada da de volta Ah Que tristeza, velho Que tristeza Tristeza Eu virei vendedor de canela Não vendo manjericão Só vendo canela Eu vendo só canela, yeah Só cá, só canela, yeah Só canela, yeah Mô, não sou eu que tô vendo isso, tá, mó Bruno, vem cá Vem cá Pra você ver o tanto de gente que assistiu a nós Olha o tanto de gente bonita aí Ô, menino Alguém veio ali, vó Esse é o Reflex Ah, isso aí, tiazinha Você tava falando de mim Eu ia mostrar o dedo pra esse malandro aí Ai, cara, barato é muito... Mano Meu filho Meu Deus O meu filho não tem medo disso, velho Mano, meu filho Não tem medo Mas se aparece uma merda dessa no meu quarto Eu morro, velho Filha da mãe Por que tanta violência pra... Ai, cara, eu sabia, mano Eu não sei que se viado ia gritar Olha o... Olha o... Não pra pela... Para com essa porra aí, meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca, não Esse bando de badernista Esse é o maluco que joga Free Fire? É nada É sério? É nada Acho que é Bruno, né? O que que tá acontecendo? Nossa O cara só põe os shorts do maluco no rabo Pra acontecer em São José da Laje Mas e salve pro Jacinto Leite aqui no Rego Nossa Jacinto Leite aqui no Rego Olha a cara do maluco Olha lá Isso não tem nada, velho Olha, se liga Olha lá, ficou todo sem graça Isso já aconteceu comigo na live Porque as meninas gostam de bandido, mano Ah Fala aí Vai, 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 Thiago Vamos fazer mais não Vai, Thiago Toma Vai, Thiago Toma essa pra aprender, Thiago Tomou nenhuma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse cara não presta, velho Olha, mano Onde eu bebi pra caralho Eu nem vou beber muito No carnaval Tava em te mandar mensagem, velho Você ficou muito louco ontem A hora que eu tava te levando embora, velho Você pediu pra eu parar o carro Eu pensei que você tava passando mal Você saiu do carro Abraçou uma árvore E falou que era o Groot, velho Aquele maluco lá dos guardiões da galáxia Eu até tirei uma foto sua, mano Tava muito engraçado Você... Você traiu sua namorada, cara O pior de tudo É que ela tava no seu mundo, velho R.I.P.D. Esse eu já vi Temos que confiar no exército brasileiro, velho Nossa, esse é um bagulho Que eu preciso assistir muito Mas será que aquele bagulho explode mesmo, velho? Tipo, depois que ele caiu, assim Depois de uma cota Ou é só de... Sei lá, é falsa Só pra pegar o impulso Meu Deus do céu Não, isso é, mano Como que o cara vai jogar uma granada assim, velho Mano, na moral O cara tá comendo pipoca Joga essa merda pra trás, velho É... Você analisou daqui Tem algum motel aqui perto? Motel Tem... Tem, tem Tem lá na... Com da Boa Vista Com da Boa Vista Pô, aí Que me... Lhe dito Pô, é que sou o caralho Eu sei que eu nunca fui em um, velho Só que eu fico meio com vergonha, assim, velho Não, não faz vergonha, não, pô Não, não pude ir lá comigo, não? Ah? Tu vai entrar comigo lá? Vai ter que dar o botico, fi Vai, trouxa Vai zoar quem não quer Mano, vamos vendim na sala do malandro Aí eu fiz um pão, beleza Coloquei peito de peru Maionese Fiz minha coquinha Aí quando eu fui ver Passei maionese Ó Dei uma amortida no pão Tava com gosto de shampoo, viado Aí eu fui ver Ah, não É maionese pra cabelo Ah, não, mano Puta, quem inventou esse bagulho, velho? Quem é o filho da puta Passe maionese Mano, na moral Não, quem é que comprou essa porra? Ou então faz num pote diferente, velho Enzo Bem-vindo ao meu mundo É o Iso Não é o Iso, filhão Tenho certeza Olha que da hora, velho Nossa, mano Agora que ele percebeu Agora que ele percebeu É, vai, filho Vai com a maldade do mundo aí que você vai ver Vai descer, filho Rapidinho Bom, rapaziada Acabou o vídeo por aqui Tamo junto Eu espero que você tenha gostado do vídeo Mano, essa transição Esse novo formato aqui do canal Tá muito massa De verdade Eu tô curtindo Passar essa quarentena Fazendo uns vídeos aqui pra vocês Tamo junto, mano Então comenta aí Não esquece, velho Eu quero saber a sua opinião Compartilha o vídeo, mano Porque a gente tá crescendo Graças a Deus E muito rápido até Pra mim Ou pro meu gosto Então por isso que eu tô investindo Em qualidade Que é pra gente melhorar cada vez mais Tamo junto, mano Valeu aí, família Valeu, um abraço aí pra todos Que tá acompanhando Que tá dando essa força É nóis Valeu